Ele quer vale Goooool Ele quer vale Goooool O Raul atirou o batal Goooool O Raul atirou o batal Goooool Nosso senhorinho partiu o batal O Raul GUNHO 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 O bico é um, três, água do Nimo, é um, três corranças para aqui. Vem cá, vamos virar. Com muita pose, partiu, atirou, batalha. Um abraço, Aline. Com muita pose, partiu, atirou, batalha. Uma responsabilidade para o Danilo. O goleiro está pedindo para ele bater, quando parte o rosto, o Danilo atirou, batalha. Um nascer. O Danilo atirou, batalha. Um nascer. Um 4x3, boqueirão. E agora pode acabar. Pogna Fera, o primeiro campeão da Copa do Salombrito. Fumaça, jaqueta de número 10. E o balanço, o equipe da Sérgio e do Balneão. O galerão, o Navas, tem uma responsabilidade muito grande. Não, não tem gente. E o galerão, o galerão, o fumaça de número 10. Vem fumaça, não deixa fumaçar. O Navas diz que vai pegar. Partiu, fumaça. Pogna Fera, valorizando. Tateu, atirou. Pogna Fera, valorizando. Tateu, atirou. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL